Chegou aquela época do ano deliciosa. Natal, época de reunir a família, das confraternizações do Amigo Oculto. Uma delícia, mas ao mesmo tempo uma loucura, dar conta de tanto compromisso e dos presentes. Então, o Central Prime pediu socorro pra Personal Shopper aqui te ajudar com sugestões de presentes. Até 100 reais pro Amigo Oculto, pra dar de lembrança. Bora comigo? Presente que não tem erro e que vai agradar todo mundo. Do Amigo Oculto ao Colega do Trabalho. Garrafinha. Super importante pro dia a dia, com ótimo custo-benefício. Pros amantes de café, o grão pode montar uma sete especial. E essa caneca charmosa é pedida certa. Outra ideia bacana são os canudos reutilizados. Ele ainda vem numa embalagem super charmosa pra andar na bolsa. Que tal uma calcinha nova pra usar no novo? Presente ótimo pro grupo de amigas. pulseiras coloridas, de lembrancinha pras amigas. Que mulher não ia gostar de ganhar um brinco coringa? Aquele pontinho de luz, que pode ser de pedra, que pode ser de prata ou de pérola. Aquele pra usar todo dia. Ótimo custo-benefício. Pra mãe, tia, irmã, pra mulherada da família, vale a pena escolher algo que mostre que você conhece a personalidade de cada uma. Que tal o chapéu da moda pra aquela sobrinha adolescente? Nas cores da estação, modelagem, que vai agradar. Pra garotada, capinha de celular é com acessório. Elas gostam de trocar de aflito com look. Então, ó, presente que vai fazer sucesso. Sucesso garantido são as viseiras pra quem faz esporte, pra quem gosta de curtir uma praia. Pros homens, produtos pra cuidar do cabelo e da barba sempre fazem sucesso. Uma vela perfumada é algo que sempre agrada. Além de ficar lindo na decoração, ajuda a casa a ficar mais perfumada. E nesse é certo. Sempre útil pras viagens e pro dia a dia. Pros cervejeiros de plantão, nada melhor do que a cerveja artesanal do Noy. Ainda vem com uma taça charmosa. Você pode, inclusive, montar um kit personalizado. Pra casais, pra amigos, pra familiares que vão te receber nas festas, A pedida certa é presentear com algo gostoso pra comer ou pra beber. E nada melhor do que um panetone trufado. Que, inclusive, é presente nas compras acima de R$ 1.500 no Central Prime. Aproveita!